Esta é mais uma praça construída em Caxias com recursos próprios. Estamos no bairro Tamarineiro, que acaba de receber a sua mais nova praça. Construída ainda na administração de Aluísio Lobo, a Praça do Tamarineiro recebeu em seguida mais uma reforma. E só agora, depois de mais de 12 anos, sem nenhuma melhoria, ela recebe uma grande transformação. E aí, o que você achou da reforma? Muito bom. Bom, Martinho junto. O trabalho foi executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Caxias por meio da Secretaria Adjunta de Urbanismo, que implementou o piso intertravado, novos bancos, nova iluminação, como destaca o secretário. Uma praça com academia livre, com iluminação, com os bancos, lixeiras, tudo, para que a população do Tamarineiro possa também ter um local de lazer. Orçada em R$ 59 mil, o novo espaço de sociabilidade do bairro Tamarineiro, também agora é motivo de orgulho para os moradores, que além de terem um espaço acessível e urbanizado, também tem casas valorizadas, com o espaço totalmente revitalizado e muito mais bonito. O secretário adjunto de urbanismo, Gentil Neto, lembra ainda que outras duas praças estão sendo executadas na margem esquerda do rio Itapecuru. Uma é a Praça do Sanharó, a outra é a Praça do bairro Fazendinha. Ambas, em breve, serão entregues aos caxienses. A da Fazendinha já está com 50% do piso intertravado de concreto concluído e a previsão é de que a gente entregue até nos próximos 30 dias. Essa do Sanharó já iniciou também? Ela já está também quase finalizada, está na parte final de acabamento. Creio que nos próximos 5, 6 dias a gente consegue entregar ela.